Fala pessoal, Sig aqui, trazendo hoje pra vocês um vídeo com algumas dicas pra enfrentar o Alatron. São dicas que eu usei pra luta contra ele e que me ajudaram bastante na luta. Elas não são regras, tá pessoal, nem nada do gênero, é só uns toques mesmo do Zig aqui, pra tentar ajudar vocês a enfrentar esse bicho, que realmente é um dos monstros mais difíceis do jogo. Então sinta-se livre pra usar essas dicas, ou não, nas suas caçadas. Bom, o Alatron, ele é um monstro que dá pra ser feito tanto solo quanto multiplayer. Então eu vou dividir aqui algumas dicas para os jogadores que querem tentar ele solo e pra aqueles que querem tentar no multiplayer. Mas independente do formato que você for enfrentar ele, as dicas importantes que eu vou dar aqui pra vocês, tá, que são essas iniciais, é fazer a luta focada em armas elementais. Quando eu digo armas elementais, não é pra pegar qualquer arma e colocar ela full ataque com agitador e crítico e deixar aquele elemental baixinho. Não, é focar no dano elemental, isso é importantíssimo nessa luta. Essa luta é um pouco diferente e o monstro pede que você tenha um dano elemental elevado, caso contrário, você vai acabar falhando e falhando muito nessa fight. O ataque especial, o ataque ultimate do Alatron, ele é imbloqueável e impossível de se evitar. Então você sempre vai tomar ele. A mecânica aqui é usar as armas elementais pra evitar que ele te mate com esse ataque especial. Ele possui como se fosse uma barra que vai enchendo conforme ele recebe ataques elementais. E quando essa barra fica cheia, ele meio que dá uma cambalhota pro lado e cai. E esse é o sinal que você atingiu esse cap elemental e a ultimate dele foi enfraquecida, possibilitando assim que você sobreviva a ela. Você pode fazer isso até duas vezes por estágio, caso seu time esteja bem entrosado, caso você realmente tenha um ataque elemental muito alto. Porém, fazendo isso uma vez já é o suficiente pra você ficar vivo. Caso ele não der essa cambalhota, é basicamente certo que você vai acabar morrendo. Então é importante você ter esse foco aí, nesse dano elemental. Se você atingir esse cap, quando ele utilizar a ultimate, basta usar duas carnes secas de asteras que você fica vivo. E por que carne seca de asteras, Igne? Esse item faz com que você recupere toda a vida recuperável, que é quando você toma um dano e fica com aquela barra vermelha de vida. Ela não fica apagada, ela fica com a barra vermelha. E a ultimate do Alatron faz exatamente isso. Ela tira sua vida deixando a barra vermelha. Então a melhor forma de ficar vivo é utilizando esse item, pois ele é rápido de ingestão e ele recupera automaticamente toda a sua vida. Quando você quebra o cap dele, ele fica bem mais tranquilo pra você se curar. Outro ponto importante são os chifres dele. O Alatron tem três estágios principais elementais, que são fogo, dragão e gelo. Ele usa todos os cinco elementos, como vocês podem ver na luta de fundo. Porém, ele sempre alterna entre esses três estágios, que são onde ele vai concentrar mais ataques elementais de cada estágio. Então, se ele tiver um estágio de fogo, ele vai soltar mais ataques de fogo, no de dragão, mais de dragão, e no de gelo, mais de gelo. Porém, ele vai acabar utilizando raio e água em todos os outros estágios também, tá? No serviço especial, que é a primeira missão que você pega, ele sempre vai começar com o estágio de fogo, e vai ficar alternando de fogo para dragão, e depois que soltar a ultimate, ele vai trocar pra gelo, e ficar alternando de gelo pra dragão, e quando soltar a ultimate de novo, ele vai trocar de fogo, e vai ficar alternando entre fogo e dragão, e assim ele vai fazendo a luta inteira. Porém, ao quebrar os chifres dele, você evita com que ele altere esse estado quando ele soltar a ultimate. Então, se ele está no estado de fogo, quando ele soltar a ultimate, e o chifre dele estiver quebrado, ele vai manter o estágio de fogo. Isso facilita muito na hora de casar dano elemental, pois as fraquezas dele, elas alteram entre cada um dos estados, e se você deixar ele ficar trocando de elementos, você sempre terá uma desvantagem de dano elemental. O chifre dele pode ser quebrado até duas vezes, então você consegue manter o elemento base dele durante duas ultimates, o que pode ser o suficiente pra matar ele dependendo da sua jogabilidade, ou dependendo do seu grupo. A terceira dica importante é aproveitar as janelas da clutch claw, ou prendedora. Como a maioria dos monstros, o alatran é bem suscetível a ser arremessado na parede, e ser derrubado pela prendedora. Então aproveite essas janelas. Na arena, vocês têm quatro pontos onde vocês podem arremessar ele na parede, que podem ser identificados por picos de rocha mais elevados. Mas, para alguns, isso pode ser bem difícil de acertar. E a dica aqui é usar essa janela da prendedora quando ele estiver voando. Eu recomendo levar um manto temporal pra luta, e usar ele somente nessas janelas. Você sempre deixa o seu manto guardado, quando você vê que ele voou, você tem essa janela ali, você utiliza esse manto temporal pra derrubar ele. É praticamente certo que você vai conseguir jogar ele no chão com esse manto equipado. Você não precisa mirar nem nada, basta grudar na cara dele e disparar a prendedora, que ele vai cair no chão. Além dele tomar 2 mil de dano, você ainda vai ter essa janela de dano pra você e pro seu grupo. E lembrando aqui que você só consegue derrubar ele quando ele não estiver em fúria. O indicador de fúria é o símbolo de olho que fica no ícone do minimapa de vocês. Então no ícone do Alatro no minimapa, tem um símbolozinho de um olho, que se o símbolo estiver amarelo, ele não está em fúria, e você pode usar Clutch Cloud. Se o símbolo estiver vermelho, ele está em fúria, e você não consegue derrubar ele. A quarta dica importante é seja agressivo. Nessa luta, builds defensivas são menos efetivas. Não é que você não vai conseguir jogar com builds defensivas, mas elas realmente são menos efetivas. Pois como você depende de atingir o cap elemental dele para não morrer, não adianta muito fazer builds defensivas, pois se você não atingir o cap, você morre independente da sua defesa, resistência elemental, bênção divina, ou o que quer que seja. O ultimate dele vai te matar se você não atingir o cap elemental. Então pra essa luta, eu recomendo realmente focar em builds bem agressivas mesmo. Foque no dano elemental bruto mesmo. Tipo, arrebenta a cara dele com dano elemental. E ainda dentro dessa dica, o foco é a build elemental agressiva. Então vamos focar sempre no dano elemental. Não foque em agitador, ataque, crítico. Isso daí é secundário, tá pessoal? Novamente, se você não atingir o cap da ult, você morre. Então não adianta nada você ter um ataque base muito elevado e um ataque elemental baixo. Aqui você tem que fazer o contrário. Você tem que ter um ataque elemental muito elevado e um ataque base razoável. Porque o que vai ditar a fight é realmente o seu dano elemental. Então aumente o seu dano elemental no máximo possível. Coloque joias de dano elemental, aumentos de dano elemental na arma, utilize amuletos elementais, habilidades que beneficiam esse dano elemental como coalescência, ou habilidades de sets como da safjiva ou namiele. Enfim, quanto maior for o seu dano elemental, melhor vai ser pra você enfrentar esse monstro. Bom, então basicamente sabendo essas dicas todas, agora a gente divide um pouco ali pro solo e pro multiplayer. Na luta solo, a recomendação aqui é ter pelo menos duas armas elementais upadas. Uma de gelo e uma de fogo, tá? Se você conseguir uma terceira, upe também uma de dragão. As minhas recomendações de armas aqui são a da safjiva ou da kuftaroth, que atualmente são as melhores armas elementais do jogo. Caso você não tenha elas, posse que não tenham nem safjiva nem kuftaroth. Procure lá na sua árvore de armas, né? Dependendo da arma, a melhor arma de gelo é do bariote, dependendo da arma, a melhor arma de gelo é da legiana, a arma de fogo pode ser do ratalus ou do glávinus, enfim. Procure as melhores armas elementais, sempre focando mais no dano elemental, tá? E faça elas. E no serviço especial, ele sempre começa no estado de fogo. Então pra começar a luta, sempre utilize a sua arma de gelo. Tente focar em bater na cabeça dele, pois é um dos locais onde ele mais toma dano elemental e também é o foco do combate para quebrar os chifres. Mas como você está jogando solo, você tem de certa forma 3 vidas para fazer essa luta. E sempre que você morrer, você pode voltar para o acampamento, podendo trocar de arma ou repor os seus itens. Então isso torna a luta um pouco mais tranquila. E como ele escalona para o multiplayer, então no single player, né? Quando você estiver jogando solo, ele realmente está um pouco mais fácil, por assim dizer, né? Ele tem menos vida e tal. Então dessa forma, os chifres dele não são tão importantes assim. Porém, você ainda precisa bater o cap elemental dele, caso queira tornar a luta mais tranquila para você. E claro que se você quebrar o chifre, a luta fica muito mais fácil. Mas não é uma coisa tão necessária assim quando você está jogando no single player. Você pode utilizar comidas da cantina como seguro felina, até mesmo para dar uma vida extra para você, quando você estiver jogando solo. Então você vai ter aí basicamente 4 vidas para enfrentar esse bichão. A mecânica de combate são as mesmas que eu expliquei anteriormente. Você vai utilizar as mesmas coisas que eu falei aí, tá? E ele solo acaba sendo mais tranquilo, pois você tem esse privilégio aí de poder usar as suas vidas como ponto de fuga para trocar de armas ou repor os seus itens. Então bata bastante nele com dano elemental, principalmente na cabeça e rabo, tá? Que são os caps maiores de dano elemental. O monstro e o monster hunter, todos, são divididos em pontos onde você consegue dar mais dano. E no caso do alatrion, são a cabeça e o rabo dele onde toma o maior dano elemental. As patas também tomam mais cabeça e rabo, que são os locais onde ele toma mais dano elemental. Não se preocupe se não quebrar o chifre, pois você pode morrer tranquilo e voltar para a base, tá? Então aqui a fight mesmo é focada 100% em dar o maior dano agressivo nele. A luta vai ficar bem tranquila para você. E lembrando que começa sempre com uma arma de gelo. O serviço especial sempre vai começar no estado de fogo, então a arma de gelo é importante. E se ele soltar a ult sem quebrar os chifres, você simplesmente pode morrer ali, deixar de dar umas patadas, voltar para o acampamento e trocar para uma arma de fogo. E não tem problema nenhum, tá? A arma de dragão aqui fica em terceiro caso e eu vou explicar para vocês mais para frente. Agora para o multiplayer. É aqui que as coisas complicam um pouco, pois aqui você não tem essa vantagem de morrer para poder trocar de arma e nem para poder repor munição nem nada do gênero. Se você não bater o cap elemental dele, todos morrem e a missão falha. Não tem segunda chance aqui. O foco elemental no serviço especial dele é fogo, como eu já tinha falado para vocês. E a recomendação do Zigg é sempre utilize arma de gelo. Utilize o seu time inteiro arma de gelo. Os 4 caçadores têm que ir com arma de gelo. Foquem 100% dos ataques na cabeça dele. Vocês precisam quebrar tanto o chifre quanto o cap elemental. Se quebrar só o chifre, vocês morrem para a ult dele. Se quebrar só o cap elemental, no próximo estágio todos vocês não vão conseguir causar dano, pois ele vai ficar imune a dano de gelo. Então o time tem que estar bem entrosado, usar as táticas de derrubar ele, aproveitar as janelas de dano e focar exclusivamente na cabeça aqui. Mas Zigg, eu jogo de dual blade ou eu jogo com uma arma que é difícil de acertar a cabeça dele. O que eu faço? Tá, eu sei que tem algumas armas que realmente são bem mais difíceis. Mas você pode bater nas patas dele. Como eu falei para vocês, dá para dar um dano elemental nas patas bacana. E você aproveita as janelas dele, que o dele estiver caído, para bater na cabeça. Mesmo se ele caiu e você está lá no rabo dele, você está do outro lado, corre para a cabeça, tá? É importantíssimo que vocês quebrem o cap e quebrem a cabeça. Então qualquer janela de dano para acertar a cabeça dele é importante. Então sempre que der, foque na cabeça do monstro, por mais difícil que seja acertar com a arma que você estiver utilizando. E agora umas dicas extras, tá? Que podem ajudar vocês, caso vocês não conseguirem seguir algumas dicas de cima ou dicas complementares, por assim dizer, tá? Armas elementais de dragão, raio e água também causam dano nele. Porém são as mais fracas de se utilizar nessa fight. Se você não conseguir fazer nenhuma arma de gelo forte, tá? Que é o elemento principal ali, pelo menos no serviço dele. É interessante você fazer uma arma de dragão, como eu tinha falado. Pois mesmo você não quebrando o chifre dele, ele vai tomar uma estrela de dragão em ambos os estados de fogo e gelo. E duas estrelas de dragão no estado de dragão que ele sempre vai ficar alternando. Então você não vai ter a desvantagem, por assim dizer, de ficar com aquele elemento inútil. Porém você realmente não tem o maior dano possível, porque é uma estrela de dano de dragão em contrapartida com três estrelas de dano de fogo e dano de gelo, tá? Então sempre tem aquela arma reserva ali de dragão. É importante, é legal. O reforço de vida, ele também pode ser utilizado no ultimate dele. Caso você não bata o cap elemental, mas ficou muito perto ali de bater o cap, o reforço de vida pode te ajudar a ficar vivo quando ele estiver soltando a ult. Porque você põe reforço de vida no chão, usa a carninha seca de astera, você vai conseguir recuperar a vida e às vezes você consegue ficar vivo, tá? Porque você só tem um indicador quando você quebra o cap elemental. Se você não quebra o cap elemental, você não tem indicador. Mas se você ficou muito perto de atingir o cap, a ultimate dele também vai ser um pouco nerfada. Não muito, mas um pouco nervada. E se você conseguir utilizar o reforço de vida, mais a carninha seca, às vezes você consegue ficar vivo. Em questão de mantos, o temporal é a melhor escolha na minha opinião. Mas se você não tiver ele ou não quiser levar ele, você pode levar o rocha firme. Você precisa de um manto pra te ajudar a derrubar ele nas janelas que der. E o rocha firme também consegue fazer essa função. Já para o pessoal dos fuzilarcos, o pessoal que quer atacar de longe, se vocês tiverem munições paralisantes ou soníferas, considere levar elas. Ele dorme e paralisa. Isso é uma janela de dano a mais pra você e pro seu time. Mas só levem essas munições se as armas de vocês tiverem espaço pra isso. Não foque em ser suporte aqui com essas munições, tá pessoal? Foque sempre no dano elemental. Mas se tiver espaço, leve uma munição sonífera, leve uma munição paralisante, que pode acabar ajudando o time. E como a gente falou de suporte, o foco do pessoal do suporte aqui, considera levar o berrante do Zinogre Tenebroso. O berrante do Zinogre Tenebroso tem umas músicas bem interessantes pra umas batalhas mais voltadas pro dano elemental. Ele aumenta o dano elemental do seu time e ele reduz o flagelo que o seu time toma. Então é bem bacana esse berrante do Zinogre Tenebroso aí pra vocês levarem a galera que joga de suporte. A galera que joga de suporte e não utiliza berrante, também foque em dano elemental, tá? O foco aqui não muda, tem que ser dano elemental. E como a gente falou de flagelo, nunca fique com flagelo de dragão, tá? Ele causa esse flagelo de dragão com vários ataques dele quando ele está no estado de dragão. E esse flagelo faz com que o seu dano elemental seja anulado. Então se você pegar esse flagelo, o seu dano elemental vai ser anulado nele. Então você tem que usar uma anula fruta assim que possível pra tirar esse flagelo de você e você conseguir continuar dando o dano elemental dele. Nunca fique com esse flagelo de dragão em você, que é aquele símbolo de patinha roxa que aparece ali do lado do seu HP, tá? E por fim, a escolha de builds e armas. Aqui o que eu sempre falo pra vocês é qualquer arma dá pra você matar o Alatran. Já vi pessoas matando o Alatran literalmente com todas as 14 armas. Então vá sempre com a arma que você mais sabe jogar. Ela vai pra uma arma que você mais se sinta confortável na fight. E no caso de builds, o foco é 100% elemental. Eu acho que eu já falei umas 15 vezes aqui nesse vídeo, mas sim, você tem que focar em dano elemental nessa luta, pessoal. Se vocês não focarem em dano elemental, a chance de vocês ganharem essa fight é bem reduzida, tá? Então foque sempre em dano elemental. E basicamente é isso. Como eu disse, essas não são regras e sim algumas dicas que eu usei e vi que pode ajudar a galera que está com dificuldade em enfrentar o monstro. Se você já está farmando o monstro, esse vídeo aqui basicamente não é pra você. Basicamente você já deve estar utilizando todas essas dicas aqui ou outras dicas até melhores do que essas. Mas enfim, esse vídeo aqui é pra galera que está com dificuldade, tá? E que realmente esse é um dos monstros mais difíceis do jogo. Então acho que esse vídeo pode ajudar muito a galera, tá? Eu espero realmente que ele ajude em vocês, tá? E aquele recado de sempre. Se vocês gostaram do vídeo e poder deixar um like, eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e... Até mais! E se inscreva no canal.